Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Constituto, vagabundo, não vale nada Te lhe darei só chamada, recusada Você é a rua, eu e casa, naquela tara O som não nada, não é verá Hoje a gente larga Que que é larga não passa, noite acordada, na cama apelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Que que é larga não passa, noite acordada, na cama apelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando então Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Se a Fábio fecha ao vivo Pra que, pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Instituto, laga, puro, no valená Te ligando e só chamada, retossada Você era a rua, eu e casa Naquela tarde, não são nada, não há verá Que que é larga não passa, noite acordada, na cama apelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Que que é larga não passa, noite acordada, na cama apelada A noite que é varada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando então Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Reggae, Remix Sapa, tapa, tapa, tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Se a Fábio fecha ao vivo Tapa, 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 tapa a varada na raba